Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E ao término da reunião, os representantes do Movimento Mais Paracatu falaram sobre o resultado dessa votação. A gente imaginou que pelo menos seis vereadores votaram a favor do projeto da diminuição dos vereadores. O que a gente percebeu é que desses seis vereadores, três voltaram atrás, porque o partido estabeleceu essa premissa. Ora, o que a gente quer é que cada um tenha consciência do voto. E ninguém perguntou ao povo o que o povo quer. Isso é que é importante. Perguntou ao partido. Ora, perguntou ao povo por que não faz uma enquete com o povo. Aí vocês vão ter uma surpresa muito grande. A gente coloca, mas a gente tira também.